Fala aí, eu sou o Iado Responde Aí e hoje nós vamos fazer um exercício sobre o polinômio de Taylor centrado num x diferente de zero. Bom, nossa enunciada é esse aqui. A gente tem um polinômio de Taylor, ele quer que a gente determine o polinômio de Taylor de grau 3 dessa função aqui em torno desse ponto, tá? E aí, bom, para a gente determinar esse polinômio de Taylor, a gente precisa lembrar qual é a equação geral do polinômio de Taylor de uma função qualquer. Então, se a gente tem essa função, o polinômio de Taylor dela vai ser isso aqui. A gente tem uma função f de x de grau 3 centrado em x igual a x0, a gente vai ter isso aqui. P de x vai ser a f no x0, mais a primeira derivada em x0, que multiplica x menos x0, mais a segunda derivada em x0, que multiplica x menos x0 ao quadrado, sobre 2, mais a terceira derivada em x0, que multiplica x menos x0 ao cubo, sobre 6. Então, a gente tem que achar a função no ponto, a derivada no ponto, a segunda derivada no ponto, a terceira derivada no ponto. Aqui a gente vai botar sempre x menos x0, né, elevado às potências, e dividido por 2 e por 6 nos dois últimos, tá? Então, se a gente precisa fazer isso, a gente precisa, então, calcular as derivadas até a terceira ordem. E aí, para calcular as derivadas até a terceira ordem, bem, né, você já está craque em calcular a derivada, né? Eu já fiz aqui para você para a gente não perder muito tempo, ó. Então, a gente tem aqui a nossa f de x0 ao quadrado, a nossa f' de x é menos 2x seno de x quadrado, a nossa f' de x é menos 2 seno de x quadrado, menos 4x seno de x quadrado, e a nossa f' de x vai ser menos 2x seno de x quadrado, mais 8x ao cubo seno de x quadrado. É um cara bem complicadinho, né? Então, beleza, já que a gente já sabe aqui as nossas derivadas, vamos para o nosso próximo passo, que é, então, calcular, já que a gente já tem as derivadas, vamos calcular as derivadas em x igual a raiz de π sobre 2. E aí, bem, a gente tem essas derivadas aqui que eu acabei de te mostrar. E aí, calculando elas, substituindo aí uma função, a gente vai ter a nossa f em raiz de π sobre 2, vai pegar a raiz de π sobre 2, vai levar ao quadrado, vai dar π sobre 2. Quem é o cossano de π sobre 2? O cossano de π sobre 2 é o cossano de 90, que é 0. Então, o nosso primeiro é 0. É muito bom quando dá 0. A nossa primeira derivada é menos 2x seno de x quadrado, e a nossa, que queremos calcular, é em raiz de π sobre 2. Então, substituir aqui raiz de π sobre 2 por, aqui dentro vai dar seno de π sobre 2, seno de π sobre 2 é 1. E aí, fica menos 2 raiz de π sobre 2. Então, aqui vai ficar menos 2 raiz de π sobre 2. No caso, a raiz é em todo mundo. E aí, a nossa segunda derivada, substituindo aqui por raiz de π sobre 2, vai dar menos 2 seno de x quadrado. Então, seno de π sobre 2 vai dar 1. Então, vai ficar menos 2, aqui. E aí, menos 4, que multiplica raiz de π sobre 2 ao quadrado, vai dar π sobre 2. Então, vai ficar menos 4π sobre 2. π sobre 2, vezes o cosseno de π sobre 2, que é 0. Então, isso aqui vai zerar, então isso aqui vai ficar só igual a menos 2. Tranquilo? E a nossa terceira derivada, substituindo aqui, quando vier no cosseno, vai dar 0, né? Então, o cosseno de raiz de π sobre 2 ao quadrado vai dar cosseno de π sobre 2, que vai dar 0. Então, a gente vai ter aqui um 0, mais 8 vezes raiz de π sobre 2 ao cubo sobre 2 ao cubo vezes o seno de raiz de π sobre 2 ao quadrado, ou seja, vezes 1. Beleza? Então, essas aqui são as nossas derivadas calculadas em raiz de π sobre 2. Beleza? E aí, bem, a gente já calculou, então, as derivadas e a gente tem, então, isso aqui. E como eu falei, né? Era a única coisa que a gente precisava, assim, calcular de fato, né? Porque a gente tem, por nome de gravo 3, a gente só precisa calcular a função no ponto e a derivada primeira, segunda e terceira no ponto. No centro, no caso. E aí, bem, já que a gente já fez isso tudo, a gente já sabe quem são esses caras, então agora a gente só falta substituir. E aí, para substituir, a gente tem esse carinha aí, grande, né? E aí, assim, aqui foi a substituição direta que eu botei. E aí, para você ver um pouquinho mais bonitinho, se você simplificar esses caras aqui, vai ficar assim. Mas você não precisa simplificar, não. Mas para ficar bonitinho, a gente deixa assim. Tranquilo? É isso aí, galera. Esse vídeo te ajudou? Responde aí. Tchau, 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 tchau.